E após os maravilhosos comentários que eu recebi no meu último vídeo tratando meu cabelo só com produtos da Eudora, hoje eu vim contar minhas 5 máscaras favoritas da marca e como eu sinto que elas agem no meu cabelo, que é crespo alisado. Olá, eu sou Evne Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho das Alisadas. Gente, vocês amaram o último vídeo que eu postei com uma rotina capilar só com produtos da Eudora, Então, nada mais justo do que eu trazer pra vocês minhas 5 máscaras favoritas que ganharam meu coração e os meus cabelos. De cada máscara que eu for falando aqui, eu vou listar algumas categorias que eu creio que são muito importantes no momento de avaliar essas máscaras. E pra vocês aí em casa também tirarem suas próprias conclusões de qual máscara se adequa melhor aos seus fios. E se por um acaso vocês se interessarem por alguma máscara que eu vou falar aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição links de confiança pra vocês comprarem, tá certo? E antes de começar esse vídeo, eu já te peço pra você deixar um like logo no início, porque um gesto que não custa nada pra você é muito importante pra mim. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e garante os cabelos muito mais saudáveis. E também ajuda a youtuber calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. E se você gosta do conteúdo desse canal e quer apoiar o nosso Cantinho pra que ele possa continuar crescendo e evoluindo, você pode clicar no super like e também fazer parte desse projeto e da história desse canal. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar tudinho aqui na tela e na descrição pra vocês, tá bom? E agora eu vou contar minhas 5 máscaras favoritas da Eudora Ciage. Eu vou começar contando do 5º ao 1º lugar, de acordo com as minhas experiências com as máscaras que eu usei, tá bom? Como essas máscaras atuaram no meu cabelo, lembrando que meu cabelo é um crespo tipo 4A, 4B e é alisado com química ácida. Sobre cada máscara, eu vou falar sobre etapa do cronograma, proposta, indicação, ativos, tempo de ação, cuidado por nível de dano, cheiro, textura e resultado nos meus fios. Vale ressaltar que esse cuidado por nível de dano é uma régua que tem no próprio site da Eudora, em que eles indicam as linhas capilares deles de acordo aos danos que cada cabelo tem, tá certo? E eu também quero passar algumas informações importantes sobre as máscaras da Eudora, que são comuns em todas as máscaras. A primeira informação é que todas as máscaras da linha Ciage da Eudora têm uma tecnologia chamada Affinity 4D. Isso significa que todas as máscaras da Eudora têm uma tecnologia de proteína inteligente na matriz, que detectam as áreas danificadas do fio e age diretamente nesse dano que o fio tem. Esse processo garante uma reparação imediata e garante resultados até 24 horas depois de lavar o cabelo. Por isso que as máscaras da Eudora costumam dar tão certo no cabelo de quase todo mundo. Elas agem diretamente no dano de cada cabelo, dando resultado personalizado de acordo com a necessidade de cada um. Todas as linhas da Ciage são veganas, cruelty free e para todos os tipos de cabelo. E a última informação que eu quero trazer é que todas as máscaras da Ciage têm um cheiro bastante parecido, diferenciam pouca coisa entre uma e outra e eu não sei descrever cheiros. Então eu vou dar o meu melhor nesse vídeo aqui. Agora, vamos ao ranking. E a máscara que tá em quinto lugar é a Nutri Olhos Poderosos. Essa máscara, ela entra como etapa de nutrição no cronograma capilar. Ela tem a proposta de nutrição profunda, trata os fios rígidos e super elásticos. Essa máscara de resgate, já no primeiro uso, identifica o nível de elasticidade do fio e recupera seu estado ideal, enquanto nutre profundamente. E ela tem ação diferente para fios super elásticos e para fios rígidos. Essa é uma máscara que ela tem uma proposta super inteligente. Ela é muito boa, maravilhosa. Ela é indicada para cabelos secos e ressecados. O principal ativo dela é um complexo de olhos milenares. Ela tem um tempo de ação de 5 minutos no cabelo. Cuidado por nível de dano é intermediário. Ou seja, se você não tá com o cabelo nem tão danificado, mas também não tão saudável, você pode usar ela que vai dar muito certo. Ela tem uma textura meio de manteiguinha, meio amarelada. Ela tem um cheiro meio adocicado, assim, meio de perfume de vó, sabe? É gostoso. E no meu cabelo, essa máscara tem um efeito de Nutri Reconstrução. Eu sinto muito esses dois efeitos, tanto da nutrição quanto da reconstrução. E eu gosto muito de usar essa máscara depois de ter feito alguma fonte de calor. Eu sinto que essa máscara dá um carinho, assim, ó, no cabelo, depois da gente ter dado uma judiada nele, sabe? E toda vez que eu uso essa máscara, eu sinto o cabelo super cuidado, assim, super forte. E também com aquele efeito de brilho, de nutrição, assim, que eu amo no meu cabelo. Inclusive, o tratamento noturno dessa linha é maravilhoso. E, em quarto lugar, temos o Cicaterapy. Essa máscara, ela entra como etapa de reconstrução no cronograma capilar. Ela tem como proposta cicatrizar e restaurar a fibra na primeira aplicação, terapia duradoura. Cicatrização imediata dos fios, recupera os danos, repõe nutrientes essenciais e protege a fibra. Garantindo cabelos macios, fortes e hidratados desde a primeira aplicação. Essa máscara, ela é indicada para cabelos danificados. Os principais ativos dessa máscara são o Esqualano e ômega 3 e 6. E a marca fala que essa é uma tecnologia que age diretamente no fio, onde ele tá mais precisando. A marca também fala que o resultado é um cabelo macio, sedoso e recuperado de danos. O tempo de ação dessa máscara são de 5 minutos. O cuidado por nível de dano fica ali de intermediário avançado. Ela também tem uma textura amanteigada com uma coloração mais beige. O cheiro dela é um cheiro meio suave, um cheirinho de talco assim, mas é bem suave, bem gostosinho. Cheiro característico de Eudora. E o resultado dessa máscara no meu cabelo, todas as vezes que eu uso essa máscara, eu sinto exatamente o que a marca propõe. Cabelo recuperado e super hidratado. Eu imagino que justamente por isso, tanta gente se confunde em qual etapa do cronograma entra essa máscara. Porque tem gente que fala que ela é de hidratação. No entanto, no próprio site da Eudora, ela tá classificada como máscara de reconstrução. Mas com certeza é uma máscara maravilhosa que deixa o cabelo muito macio e forte. A proposta dessa máscara é perfeita, é sensacional e com certeza vale o investimento pra quem tem o cabelo processado por alguma química. Quem assistiu o meu vídeo de um mês pós-botox, viu meu dilema com ela, viu que eu não tava sabendo usar ela direito. Mas depois que eu aprendi a usar essa máscara, eu amei. E em terceiro lugar é a máscara regeneração pós-química. Essa máscara, como o próprio nome já sugere, ela entra na etapa de reconstrução do cronograma capilar. Ela tem como proposta combate e previne danos químicos, regeneração completa pós-química, cutículas reparadas e cabelos três vezes mais resistentes já na primeira aplicação. A indicação dessa máscara é pra cabelos quimicamente tratados. Ela tem como os principais ativos o Pro Connect 5 mais óleo de coco, que promove o religamento das pontes capilares dos fios ressecados e quebrados por química. O tempo de ação dessa máscara são de cinco minutos, mas quando eu usei ela por 15 minutos, eu senti que no meu cabelo o resultado foi muito melhor. O cuidado por nível de dano dela é dano máximo, então é pra cabelos que estão altamente danificados. Ela, ao contrário das outras máscaras da Eudora, tem uma textura em creme e é levemente amarelada. O cheiro dela é de perfumes de rosas, porém bem suave. Gostoso! E o resultado que eu senti dessa máscara no meu cabelo foi total maciez e força. No meu cabelo, eu acho que ela dá um efeito de hidra-reconstrução. Quando eu termino de usar essa máscara, eu sinto que o cabelo tá tão macio, tão sedoso, que nem parece que eu fiz química no cabelo. É um resultado, assim, surreal de bom. É muito bom. Eu sinto que o resultado dessa máscara no meu cabelo é muito melhor quando eu deixo mais tempo que o indicado na embalagem, como vocês puderam ver no meu vídeo de pós-química. E eu acredito que isso seja porque meu cabelo tem um fio grosso, então, geralmente, as máscaras demoram um pouco mais pra ter um resultado legal no meu cabelo. E você tá gostando das indicações até aqui? Deixa um like aqui no vídeo pra eu saber. E agora, vamos pra o segundo lugar da nossa lista. E antes de seguir o vídeo, comenta aqui quais máscaras você acha que estão em primeiro e em segundo lugar nessa lista. E a máscara que tá em segundo lugar é a Nutri Rosé. Essa é uma máscara que entra como etapa de nutrição no cronograma capilar. Ela tem como proposta a nutrição profunda repara raiz e pontas. Cabelos nutridos, hidratados e reparados da raiz às pontas. A indicação dessa máscara é pra cabelos danificados. Essa máscara tem como principais ativos o Elixir de Rosas e argila vermelha. E ela também tem o efeito anti-tesoura. Isso significa que a marca promete que você não vai precisar recorrer à tesoura para salvar as pontas do seu cabelo. O tempo de ação dela também é de 5 minutos. O cuidado por nível de dano é intermediário. Ela também tem uma textura de manteiga. Levemente bege, amarronzada. E ela também tem um perfume de rosas, como a máscara pós-química. É o mesmo cheiro, porém, aqui é um cheiro mais intenso. É como se fosse um perfume de rosas, assim, só que um perfume pra sair de noite. Não é um perfume pra sair de dia, não. Eu acho essa máscara extremamente cheirosa. Uma observação é que tanto essa máscara quanto o shampoo, todas as vezes que eu uso, o banheiro fica assim, ó, cheirando a essa máscara. Ela é muito boa. Tem um cheiro maravilhoso. E, gente, no meu cabelo, essa máscara é perfeita. Perfeita. Eu sinto que essa máscara entrega as três etapas do cronograma capilar no meu cabelo. Eu sinto o cabelo mais forte e encorpado. Eu sinto o meu cabelo mais brilhoso e alinhado. E eu sinto que meu cabelo fica super macio sem pesar. Essa máscara é perfeita, perfeita. Meu cabelo fica tão lindo quando eu uso essa máscara que vocês não têm ideia. Eu acho ela, assim, sensacional pra usar sem fonte de calor, que o cabelo fica maravilhoso. Com certeza, essa máscara aqui, eu indicaria pra uma pessoa que nunca usou nenhum produto da Eldora. Porque eu tenho quase certeza que todo mundo vai se apaixonar por essa máscara. Perfeita, perfeita, perfeita. Perfeita. E antes de eu dizer qual é a melhor máscara do mundo, se inscreve aqui no canal. Assim você vai continuar aprendendo cada vez mais sobre os melhores produtos pra cabelo alisado. E, em primeiríssimo lugar, a replatia. Sem palavras. Essa máscara, ela entra como etapa de hidratação no cronograma capilar. Ela tem como proposta corrigir lesões do fio e hidratação tridimensional. Ela retém a água na fibra capilar, mantendo a hidratação em todas as camadas, elimina a porosidade, deixa os cabelos mais encorpados e extremamente macios. Perfeita. A indicação dela é pra cabelos secos e ressecados. O principal ativo dessa máscara é o bio e alurônico. Mas a fórmula dessa máscara é uma mistura de agentes hidratantes e reconstrutores. O ácido hialurônico e a glicerina como agentes hidratantes. E um mix de proteínas como agente reconstrutor. Mas não se preocupe que o efeito dessa máscara é pura hidratação. Inclusive, eu aprendi com a Karol Kiyoko, que são essas proteínas que vão ajudar a levar a hidratação pro cabelo. O tempo de ação dela também é de 5 minutos. O cuidado por nível de dano é de intermediário avançado. Ela também tem uma textura de manteiguinha, assim, bem clarinha, quase de branca pra bejizinha. E ela tem cheiro de pós-banho. Eu descrevendo os cheiros, sou a melhor pessoa. E, gente, essa máscara no meu cabelo... Meu cabelo fica perfeito. Do momento que eu aplico a máscara, até depois que o cabelo tá seco. Essa foi a primeira hidratação que eu usei no meu cabelo. E eu simplesmente amei. Amei. Foi a primeira vez que eu usei uma hidratação e gostei no meu cabelo. Porque, na verdade, antes de eu usar essa máscara, eu nunca dava uma real importância pra hidratação. Eu sempre me importava mais com nutrição e reconstrução. Porque eram etapas do cronograma que eu via resultado no meu cabelo. Hidratação era bem... Hum... Meia boca. Mas essa máscara, ela veio, assim, pra mudar minha visão sobre hidratação pro cabelo. E ela simplesmente virou minha máscara favorita. Ela é perfeita. Perfeita, 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 perfeita. Perfeita. E esses foram meus top 5 da Eudora. Vocês concordam com o meu ranking? Mudaria alguma coisa? Qual máscara vocês acham que deveriam estar aqui nessa lista? Eu preciso saber a opinião de vocês. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima.